Bom dia! Por 201 votos a 38 está aprovada uma lei que permite que o dono da casa, o dono da propriedade rural, o dono da empresa defenda a sua casa, a sua propriedade, a sua empresa, passando chumbo no invasor mal intencionado. Ainda que esse invasor esteja desarmado. E não importa o número de tiros que você der, nem a consequência. Essa lei vai interpretar isso como legítima defesa.